Olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robson, e mais nada, deixe o like no vídeo que hoje vou ensinar vocês a fazer duas armas fortes, entra aqui rapaz, olha só a bichona rapaz, o seguinte, você tem uma espada, aqui na era do bronze, você tem uma espada certo, e tem essa aqui, vou apertar aqui o 2, que é a espada, tem essa aqui, que é a nossa arma de longo alcance, tá vendo, que é legal, e tem a 2, que é a espadinha, beleza, como você vai fazer isso aqui, você vai vir aqui, tá, vai precisar de cobre, lembrando que você é de cobre, você vai vir aqui na forja, e vai fazer isso aqui, você vai precisar fazer, chama Ategear, Ategear, bronze, tá vendo, ela pede 10 madeiras, 8 bronze, 2 peles do porquinho, e temos a espada também, que é essa aqui, espada de bronze, beleza, pede duas madeiras e 8 bronze, beleza, deixa eu só recuperar aqui, e vamos ver isso aqui funcionando na porrada, vou entrar no lugar aqui, tem bastante bicho, deixa eu ir aqui lá, espero que não fique tanto de noite, vou aqui no portal 2, eu tirei a fazer esses portais, vou na casa 2 aqui, deixa eu ver se é essa aqui, é o 2, beleza, vamos lá, porque é o seguinte, ela dá uma cutucão de longe, e outra, na foice, e elas são fortes, vai para mim que elas são fortes, é legal esse portal aqui, que é um galho, esse portalzinho aqui, deixa eu ir lá para fora, deixa eu só sair daqui da minha casa, eita, tá vendo, uma pessoa acho, só não dá para matar aquele troll, né, de longe, né, vamos ver se tem algum, tem um local aqui, que eu deixo sempre para poder farmar uns negócios aqui, vamos pegar a primeira, eu vou primeiro com essa aqui, não com alcance, cadê tuz, cadê tuz, vocês estão por aí, em algum lugar, ou deixa eu comer um pé de galinha aqui, vamos ver, falei, tem que ter algum lugar aqui, vamos ver, deixa eu dar um zoom aqui, não corre de troll não, filho, então, aí não, não quero matar troll não, senão o troll vai me cutucar, vamos lá, vamos achar aqui, deixa eu achar aqui, tem um lugar que tem um, cadê, tá aqui pertinho, deixa eu achar aqui, ó, óbvio não, para cá, opa, sementinha, vou coberta a sementinha de cenoura, aqui ó, tem um negócio vermelho ali, tá vendo ali ó, vamos lá, vamos cutucar um bicho ali ó, E aí gente boa, tudo bem aqui, aqui chegou, aqui chegou, ó ó, defesa, vem lá, vou cutucar, cutucar ele, cutucar, au, cutucar o outro, mas tem três né, bom, vou usar a espada aqui, minha espadinha, peraí, calma, agora espada, aí ó, a espadinha boa hein, ó, aí, toma, toma, vamos lá, vamos lá, vamos ver se dá para testar agora, agora dá para testar com aquele lá, três, é que tinha três né, que eu tenho um bicho só gente, que é legal, quer ver, vamos lá, vamos lá você, vamos lá, vamos bem, toma, 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 aí, agora dá, espera, e vamos fazer a limpa, gente, isso aqui para farmar é muito bom, meu, e todo mundo cobre, e esse aqui ó, vamos ver, esse aqui solta veneno, sai, ui, maldito, toma a bunda, ai, 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 deixa eu ver um tom melzinho, ai desgraça, vem cá, toma, mais uma, toma, mais uma, toma, mais uma, opa, peraí que eu consegui, eu tenho que passar aqui também né, vamos lá de novo, toma, ai, veneno não, toma, ai, todos jogam veneno em mim, peraí, agora vai, ele recupera a vida, esse arruela aqui, ai, vamos lá, bom, por enquanto, quem tá meio parado é minha espada, e ai, vai lá, tá, toma, 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 toma outra, vamos aqui, vamos lá, deixa eu ver que aquele cara é grandão, aquele lá não dá não, fica ai, fica ai, fica na sua, não sei que eu aguento porrada nele, vamos lá, toma, ai, toma, mais um, ai, deu, vamos lá, por enquanto, minha espada tá melhor, ó, usa o escudo, o que eu tô fazendo aqui gente, aperta o botão direto do mouse, ó, pro escudinho, tá vendo, ó, deixa ele bater, vai, bate, para ele, tá, eu acho que essa arma aqui, aqui, deixa eu pegar aqui, resina aqui, muito bom, resina, 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 tá, eu acho que essa arma aqui, ó, essa, essa, isso aqui, ela é boa quando tem um inimigo só, quando tem muito inimigo, tá, meio complicado ficar vivo ali, viu, ó lá, deixa isso ali, tá, por enquanto foi isso gente, vamos pegar, voltar pra minha casinha lá, tá, e essa foi as duas armas que eu tô usando aqui, ó, tá, pra poder tá fazendo aqui, matando os inimigos, que tem uns inimigos que eles vão atacar você com veneno, então, usa essa de longo alcance aí, eu acho que a 7 é bem upada, deixa eu mostrar pra vocês rapidinho aqui, ó, pra vocês verem, ó, porque o coração até o que eu, deixa eu, vai, deixa eu apertar, ó, aperta o R, pra poder andar mais, então, vira atrás de mim, então, eu vou vir e pular, pum, deixa eu voltar aqui, gente, ó, e vou mostrar uma coisa pra vocês, ó, vou apertar aqui dentro, vou apertar o tab, o tab, olha só, que interessante aqui, ó, habilidade, certo, pode perceber que a minha espada de uma mão, quer ver, ó, arma de aço, tá vendo, que eu tô usando, tá no, do, tá com oito, de dano, olha só, uma tá quarenta e cinco, e uma tá com oito, ó, dano com arma de aço, tá vendo, ó, isso aqui é o meu, minha habilidade, olha, pelo longo aqui, rapaz, matou, tinha sangue, maldito, é, rapaz, bateu o bichinho aqui, eita, isso aqui é sangue meu, devia ser, né, bom, vamos ficar por aqui, enquanto a gente manda os pênis longos, bom, gente, deixa eu apertar todo mundo aqui, e é o seguinte, usa, quanto mais eu usar a arma, mais forte ela fica, pelo que eu tô entendendo esse jogo, tá, se eu tiver errado, me corrijam, tá, então, é o seguinte, a espada minha, pode perceber aqui, ó, usando muito mais ela, vou começar também a usar essa arma de aço pra upar bastante ela, falou, gente, deixa um like no vídeo aí, e lembrando, por enquanto, então, era de bronze, então, não é aquela coisa, né, mas, por enquanto, está ajudando bastante aí, falou, gente, um abraço pra todo mundo aí, deixa o like no vídeo, e esse é mais um vídeo de Val Reis, valeu, e você vai começar a commencement que vem aqui, até mais, valeu valeu